O que é isso ai minha rapaziada, 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 rapaziada Viu? Entendeu? Tô grávida de vocês. Tá grávida do cão. Não tem direito a bolsa da família, que o pai é liso. Eu boto só que o pai desse menino é tiquinho. Tiquinho de um, tiquinho de outro. Porque meu mesmo não é. Você só engoliu, você não penetrei. Foi só na boquinha. Foi só na boquinha. Eu não vejo. Eu peguei no celular dela, quase que eu engravido. É muito nudos que os caras mandam. É cada chibata 24 horas. Você tava passando por causa do inferno. Mandaram pra mim a lata do Nescau. Você também. Então você vê com as meninas aí, transando. Transando? É. É, né? É. Eu já te peguei. Eu tenho medo. A próxima vez que eu venho você pegando o outro, eu dormindo com o outro, eu tenho que se preparar. Vai só tacada na cara. Ai, meu Deus. O que é essa porra? Não é, é, capida. Mulher brava da miséria. Olha, gente. Estão dizendo aqui que eu tô grávida do cremosinho. E você vai ter que assumir. Assumir o quê? Vai assumir sim. Nada de que eu. Me esqueça isso. E você, não. Você disse que o leão filme eu? O leão filme eu? O leão filme é o pai. Vai assumir o meu rosto. Eu sabia que eu ia cair no copo na barriga. Mas eu fico sabendo que um milhão só tem seguidor de dinheiro. Gente, marido, eu não sou mais grávida, não. Aborto na... Gente, mas eu não tô grávida dele. Eu tô, tô tranquilo. Porque... Ai, a Arlinha late. Não me equitri, tá só porque passei de narro. Tranquilo, menti de maldade. Gente, mas eu não tô grávida dele. Eu tô, tô tranquilo. Porque... Ai, a Arlinha late. Não me equitri, tá só porque passei de narro. Tranquilo, menti de maldade. Você é pai. Gente, eu não tô grávida porque, tipo, as vezes que foi, foi só na boca, então... É o quê, gente? Ela tá dizendo aqui que eu tenho a voz de quem? Eu quero que eu tenha a ver. Tem mesmo, velho. Claro que não. Minha voz é normal. Tem a voz de quem? Então diga... Oi, amor. Oi, amor. Mas isso não, né? Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Vixe, meu, tá morrendo, né? Minha mulher. Meu Deus do céu, gente. Bota aí. Como é isso aí, homi? Você esconde. Ô, apertador. Vai, se a polícia pegar, mãe, a criança dirigindo. Vai, vai, mãe. Não pode ir pra frente porque tem umas pontas ali, eu não. Pelo amor de Deus. Ei. Será lá, hein? Cara, polvorar eu consigo. Porra. 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 Não pode ir pra frente, não. Não pode ir pra frente, não. Bota a cara, bota a cara. Não pita, se escondendo. Bota a cara, bota a cara. Tudo de andar, eu tô te vendo. Ó, pessoal, sai daí, ó. Sai daí, ó. Sai daí, pessoal. Pra nada, direto aí, ó. Só deixa a câmera, que a criança pegando. Opa. Bota a cara, bota a cara. Tudo de andar, eu tô te vendo. Não tenho um celular bom e eles querem vir pro X1 Mas você se torna a câmera dele, foca só na câmera dele, meu estabilizou Bota a cara, que não fica se escondendo Bota a cara, que não fica se escondendo Bota a cara, bota a cara, não fica se escondendo Bota a cara, bota a cara, que de angar eu tô te vendo Vem, Juca tá com bronquia, tá com bronquia Vem, Juca tá com bronquia Vem, Juca tá com bronquia Vem, Juca tá com bronquia Bota a cara, bota a cara Bota a cara, bota a cara Bom dia, bom dia, pelo amor de Deus, acordamos aqui, ver as caridades Acordamos não, véi O Joco dei cedo que só a miséria tava vindo agora, eu já cheguei aqui na mansão Tamo aqui de boa, suave, pelo amor de Deus Ai, que a voz padrão, fãs de cor, liós Pelo amor de Deus, pelas caridades, dai dai Ai, meu Deus Então, pelo amor de Deus, pelas caridades, dai dai Os próprios históricos vão deixar pra você aí Um pouco pela sua pegada mais forrozira O forró mais torto de todo o Brasil Deixar um pouco de pegadinha pra vocês Curtir, né, matar um pouco da saudade Tem gente que não gosta mais, tem gente que gosta, que não gosta mais das costas Ah, ah, ah Boa tarde Ai, ah, ah, ah Aconteceu um problema com o nosso instrumento, né Sanfona grande da miséria, isso aqui é de um dos retos baixo Vai com a miséria, vida da porra Ah, esfolioso vai bater, realmente Fala minhas rapaziada, forró escorrioso É o seguinte, nosso fogueteiro, né, o pirantecnista Faltou, mas as bateras vão se enrolar, viu Essa aqui é o sensei E atacando o rabetão, jogando assim E tacando o rabetão e tocando o papel do filho Avis amigo, pode pôr daquele vindozinho E não fica cara E fazendo assim Eita rapaziada, forró escorrioso aqui É nosso fogueteiro, nosso pirantecnista Faltou, mas batera e chave se enrola hoje no sol Nos foguetão O rapaziada, forró escorrioso, já sai o gato, prende a boca de põe Ela vai tacando o bocetão, jogando assim Vai tacando o rabetão, enquanto eu aperto o filho E me dói, sabe, pôr de pôr daquele vindozinho Então se prepara Outra aqui, chegou o doloso E vem fazendo assim E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando Vai pra mim Sai com a miséria, galera As tem... Porra Não tá agressando Não tá agressando Essa aqui é a sucesso, cat e black, né? Gato preto, né? Aqui, ó E começou a putaria O mundo do fome E pediu a fantasia Ela vem de uniforme E quando chegou Ela já deixou negar Enferenado e sido fundamental Pera em mina, vai vó Acontece o que acontece Essa mania de prender Pra ferrar a minha cabeça Vai vó Richo, batalha, já vai lá, hein? Já vai lá em Londres Volte pra São Paulo Esse aqui é mais um sucesso Do gato black Na versão do Forrestre Eita porra, bicha doida, nunca Eita porra, bicha doida, nunca Tá tudo na boca Trosta, enquanto a chuva Tá sentando com força Enquanto a chuva A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro É que isso é mais coisa de E salta o Poc, Poc, Poc O UDF O UDF O UDF O UDF Eita porra, bicha doida, nunca Eita porra, bicha doida, nunca Eita nos cabelos Tá sentado com força Eita aqui, enquanto a chuva Eita A chuva cai lá Está mi sério, não Poc, peste pro rito, eu estou lá Eita A chuva cai lá fora Pode Boa! Boa!